Fica aqui na direção do Douglas Santos, na frente pra Dátulo Dátulo meteu pro Thiago Ribeiro, escapou, leu na ponta esquerda, voltou pra Douglas Santos Ajeitou pra Dátulo, na ponta esquerda, dominou, cruzou na área Caça! 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 Caçado! Gol! Fica Galo! Fica Galo! Gol! Galo! Condra! No cruzamento do Dátulo na ponta esquerda Chegava tentando tirar Quando ele viu que o Luan ia fazer o gol Ele mesmo botou pra dentro e resolveu o serviço No fundo do barbante, Marcelo Condra Dátulo na ponta esquerda Luan ia fazer Balançando as redes do Flamengo Aqui no Independência Vibra chacalha suas bandeiras A torcida da titana Bica Bicudo O Galo na frente Resende Pela esquerda Dátulo mandou pra área Tava buscando o Lucas Prato Mas no primeiro pau Apareceu o Marcelo Com a 13 A camisa dele é de Galo 13 de Galo Mandou pra contra Indefensável Fez um golaço Zagueirando o Flamengo E o Atlético Pula na frente No outro Vai Galo Vai Galo Canta alto Pra maço ouvir Galo 1 Flamengo Nada Comando pro Guerreiro Vai tentar dominar Na Patrick Tocou Vem pra emendade Primeiro Empatar o jogo Jumengão Jumengão e o Leitardo Aguardou Gol Jumengão 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 Zagueirando o ataque Ataque do Mengão Azar no gol contra Sorte no complemento do Paulinho Empata o jogo Mengão Queridão 19 e 19 minutos Agora Primeiro Tempo de jogo Tá tudo igual Rala 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 Galo Mengão Tira pelinhas Do Galo De novo E comemora Mengão Estou sempre Contigo Somos grandes Amigos Vamos juntos Galera do Mengão Vibrando a massa Rala 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 Galo Tudo igual Na independência O coro Come o placar Da Rádio Globo Diz Flamengo Um Paulinho Atlético Também um Marcelo Contra Vem Dátulo Pra perna esquerda Ameaçou na primeira Refugou Vem pra fazer a batida Um juizão atento Na grande área Bora chegando Gemerson Caça 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 Meu zagueirão Aí Meu zagueirão Aí Meu zagueirão Gê Merson lá no alto No cruzamento do Dátulo Jogo empatado Uma 1 Gê Merson vai lá no alto de cabeça Desvia a bola entrando o canto esquerdo Eu vi a galoncura Subindo atrás do gol Para comemorar as bandeiras agitadas O galo passa A frente de novo O galo passa a frente de novo Do Flamengo 2 a 1 Gê Merson O zagueirão foi lá e creu O rezende O trabalho tático de bolas paradas De ontem surtindo efeito no campo No cruzamento de Dátulo Segundo pau Apareceu o zagueirão Gê Merson Mais alto que a zaga O Flamengo cabeceou o canto esquerdo Nada pode fazer O Paulo Vitor Gê Merson vai galo Vai galo Canta alto Para a massa ouvir de novo Aqui no outro Olha o galo bonito na frente de novo Gê Merson Galo 2 Flamengo O Flamengo O Flamengo Escanteio pro Dátulo Vem pra bola Pezão esquerdo Jogou na grande área Caça 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 Galo Galo Gê Merson Gê Merson Gê Merson Gê Merson Gê Merson Aí Meu zagueirão No fundo do barbante É o segundo dele É dele de novo É o segundo dele É dele de novo É o segundo dele É dele de novo Gê Merson O zagueirão Lá na sobreloja De testa Pra meter pro fundo do barbante Ela tocou no travessão E pingou lá dentro E ouvi as bandeiras agitadas Olha o sorriso aberto É do galo É o terceiro É o ganhado Flamengo E a torcida atletiqueira Sabe nisso Olha o aberto Outra assistência de Dátulo Bola parada Escanteio Primeiro pau Cruzamento da direita Gê Merson O zagueiro artilheiro No primeiro pau Elegante A subida Testada forte Violenta Bateu por cima Na trave E picou Dentro do gol Gê Merson Zagueiro artilheiro Explode o coração Alvinegro de alegria Galo 3 a 1 Na meia direita Aí pra Marcos Rocha Caminhou Vem pra cruzamento Pra Dátulo Curtinho Linda Finta Clareou pra perna esquerda Bateu Caça 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 Ga-ô 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 na meia-lua da grande área, Clariodátono, numa finta sensacional, e na perda esquerda ele mandou um palaço no canto direito, ficou estático o goleiro Paulo Vítor, ficou estático o goleiro Paulo Vítor, ficou estático o goleiro Paulo Vítor, Clariodátono, depois de grande finta, guarda no canto direito, um golaço aqui no morto, Lucas Prato, passou pelo miolo e dá, tomando direto e foi para o fundo do barbante o galo, manda o quarto para o fundo do barbante, quatro galo, um Flamengo, um Roberto, que perninha calibrada do gringo Tátulo, e canhotinha de ouro, ele recebeu a bola ali na intermediária para o meio, de costas para o gol, teve tempo de clarear de frente, olhar o posicionamento do goleiro Paulo Vítor, e aí meteu uma rosca, um efeito da bola com a perna esquerda, foi para o canto direito, virou goleada outra vez para cima do begão, está virando freguês, Tátulo, explode o coração alvinegro de alegria, goleada, o atrão.